Nesse momento eu quero entrevistar um amigo querido, um cara que é loucão por Jesus mesmo. Esse homem tem subido os morros, descido os morros, levado o amor de Deus para a comunidade mais simples. Ele está com vários projetos em rádio, em creche e ele está trabalhando agora como diretor de todo o trabalho em vilas e favelas. Eu quero chamar o meu amigo Cris do Morro! Cris, que doido te receber aqui, velho! Pô, mais doido ainda pra banda, receber o Morro, da forma que a música do Morro é. A música original do Morro não é o samba, não é o rap, não é o pagode. A música original do Morro é a música sertaneja e a música de tambores. Então, nunca é tarde, é cultura também. Pois é, porque a galera fala, pô, o rap e tal, mas imagina ouvir... Imagina se eu ouvi rap em 1900. Você é do Morro? Sou do Morro. Você nasceu lá? Nasci no Morro. Então você está me dizendo que o ritmo lá é o batidão aqui, é o sertanejão. Isso, a favela surgiu em 1900, imagina se eu ouvi rap em 1900. Por aí. Pegou aí. O samba é de 1928. Então a música que chegou no Morro foi viola através dos moradores que vieram dos interiores, dos quilombos e aí da cultura negra e chegou com os tambores e os violões. Ô Cris, você... Deus plantou seu coração no Morro. O seu nome já virou o que você faz. Cris do Morro. Como é que é essa relação sua com o Morro? O que Deus tem te levado a fazer no Morro? Cara, porque na favela, elas sempre foram... Desde quando surgiu a favela, é impressionante. A favela surgiu com os soldados. E no meio do decorrer da história, virou o lugar de bandido. E eu cresci naquilo e não via bandido. Viu a criminalidade acontecendo por causa de um descaso do Estado. E eu fui crescendo. Um belo dia eu recebi um acerto meu e falei, não, vou pegar esse acerto. Vou aproveitar aí o tempo que eu vou ter de seguro, desemprego. Vou fazer um trabalho para conhecer o que é a favela. Fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão. Rodei tudo. As favelas dessas cidades. Dessas cidades. E fui descobrindo esse universo, que é muito mais rico do que as pessoas imaginam. Hoje, a favela, ela é a que sustenta o Brasil. A favela sustenta o Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil não quebrou em 2010, junto com o mundo inteiro, porque a classe C, que é a nossa classe, segurou. Você viu o IPI abaixando para quem comprar? Para a classe C comprar. Você viu aí os apartamentos caindo, o preço para a classe C. Você me falou que está abrindo shopping de arrebentar. Em vilas e favelas. Em vilas e favelas. Os empresários agora estão abrindo mais na Zona Sul. É lá no morro? Por quê? Porque o empresário descobriu que ele não consegue falar a linguagem do morro. Por exemplo, você sai do morro, vai para um shopping, tem um segurança andando contigo. O favela não gosta de segurança andando com ele, de jeito nenhum. A gente não gosta tanto que nem a polícia vai no morro, só em momentos que precisa. Ela não precisa estar ali. Você vê, meu carro dorme aberto dentro do morro. Dorme aberto? Dorme aberto. Eu vou mandar meu carro para lá todo dia. Manda lá, põe lá, põe lá. Meu carro é trancado e bandido para cima dele. Eu viro para o cara e falo assim, o cara reclama que está sendo assaltado. Eu falo, muda para o morro. Vai morar no morro que você acabou os seus problemas. Zeraram os seus problemas. E a favela, ela realmente, existe duas coisas, o morro e a favela. A favela é a mãe, que ela recebe todo mundo. Se você for mendigo, se for morar na favela, ela vai te receber. E o morro é o pai. Corri, se você fizer alguma coisa errada, está lá para te corrigir. Rapaz, eu aprendi mais aqui do que no filme Cidade de Deus até agora. Meu Deus, o morro e a favela. E os filhos são quem? Os filhos são os moradores. Nós moramos lá, criamos nossos filhos lá. E a cultura do morro, ela existe hoje em dois países. Existe o país que é o Brasil. Por mais que nós, a favela, estamos dentro do Brasil, o Brasil ainda nos enquadrou ainda. Porque falam que nós somos a margem da sociedade, ainda falam que nós temos que ter inclusão social. Eu não vejo onde que eu tenho que ter essa inclusão social. Eu tinha que perguntar isso para algum presidente. Inclusão social porque eu não falo imposto. Pô, eu já estou contribuindo com o país, para o país crescer, pô. E os caras querem me incluir, falam que falam que falam. Você já é o país. E o termo mais endemoniado que eu já ouvi na minha vida é o termo comunidade carente. Você não gosta desse termo? Não, eu não gosto. Isso é demônio, pô. É uma tentativa de abrandar o quê? Isso é uma tentativa de tirar o Estado, é obrigação do Estado, e colocar na mão das ondas. Existe comunidade que precisa de acesso. Acesso à saúde, acesso à educação. Quando você põe o acesso, troca o acesso pela carência, você obriga o Estado a investir naquilo que ele tem que investir. Quando eu falo carente, eu deixo na mão das ondas. O terceiro setor entra. Não que eu não queira que o terceiro setor esteja no morro. Com certeza eu quero. Mas eu quero a presença do Estado maciça. E aí parece que você cansou de esperar o Estado e você mesmo partiu para fazer um trabalho que depois dessa experiência que você teve em outras favelas, você começou a fazer aqui. Fala um pouco disso aí que você fez. Pois é, o Estado de Minas hoje é o único Estado do mundo que tem uma assessoria, na qual eu sou diretor, que cuida só de assuntos de vilas e favelas. O único, o único. Não existe outro Estado. Parabéns para o nosso Estado, então. E você é o diretor. E sou o diretor. Por quê? O que acontece? Eu virei para o governador e falei, governador, não tem condição de a gente ficar fazendo projetos para a favela. A favela, ela já tem seus projetos. O que precisa é investir nos projetos e exigir dentro da favela. Pois é. Aí vem Voz do Morro, por exemplo. Vem Voz do Morro, foi um projeto que a gente fez na época. Por quê? O Fernando de Iberamar andava de avião para lá e para cá. O que tinha de menino que queria ser o Fernando de Iberamar não estava no gibi. Aí eu falei, pô, eu cheio de artistas no Morro? Os meninos têm que esperar os artistas no Morro. E talvez o projeto Voz do Morro, nunca escrevi projeto nenhum. Foi acontecendo. Eu não tenho paciência de sentar na frente do computador e escrever projeto. Eu só falo. Olha, o projeto é isso, isso, isso. Se quiser comprar ideia, compra. Se não quiser, nós vamos tocando do jeito que vai. E aí hoje o projeto está aí, virou esse sucesso. Agora nós estamos criando um projeto bem maior do que o Voz do Morro, que vocês vão ter notícia logo, logo, que vai abranger um pouquinho mais a comunidade e fazer com que a comunidade adiante. Mas já existem lideranças dentro dos morros que estão fazendo trabalhos maravilhosos. O que faltava para esses caras era assumir a sua identidade. O morador do morro, que eu falo, ele tem que assumir a sua identidade. Não adianta que eu moro em comunidade. Comunidade, não. Eu moro na favela, pô. Na hora que o cara vai chegar no lugar e fala, eu não moro na favela. E aí, porque em todo lugar que você vai, se nós vamos no aeroporto, igual nós trombamos um dia, o que você teve que apresentar para entrar? Sua identidade. Então a minha identidade é favelada. Então onde eu vou, eu apresento a favela. E você, o Cris, com a igreja, com Jesus, além de todo o apoio cultural para poder mudar a realidade da favela, como é que foi essa questão da fé no morro? Você viu o Cristo e o poder de Cristo mudar a vida do pessoal ali? Pois é, várias vezes. Eu mesmo, tantas vezes, eu passei em vários tiroteios e bala passando do meu lado. Eu ouvia o barulho, mas a bala não pegava em mim. Você já foi em boca, assim, falar do amor de Cristo? É, vamos em boca, falar. E pelo contrário, hoje os caras das bocas pedem o amor de Cristo. Você vai lá, o cara fala, o Cristo, traz um evento gospel aqui. Nós fizemos agora... Eles te pedem? Pedem o evento gospel. Porque o que acontece? O cara, quando ele vai preso, ele está na cadeia, a mãe dele está na igreja lá com o documento dele orando. A maioria dos caras que estão presos aí, que estão na cadeia, sabem do que eu estou falando. Quando eles estão na cadeia, a mãe dele está ali orando. O retrato que ela leva não é do Brad Pitt, pastor, é do cara, pô. É. Então, a maioria dos caras que estão na cadeia são de lares evangélicos. E que por um momento da vida desviaram, por um momento da vida fizeram alguma coisa. Esse cara que está na cadeia, ele já tentou tudo na vida. Já tentou estudar, já tentou jogar bola, já tentou cantar, já tentou tocar, já tentou fazer tudo. O que sobrou para ele é o crime, porque o crime, ele não olha a cor, não olha a raça, ele não olha se você tem estúdio, se você fala errado. O crime só precisa de uma coisa, disposição. E é coisa que o cara tem. O Brasil não tinha disposição para receber esse povo. Então, hoje, falar do amor de Jesus na boca de fumo, tem hora que é mais fácil do que falar dentro da igreja. Meu Deus. Copiou a frase aí, gente? Olha aí, Cris. Sabe? Porque dentro da igreja você vai falar... Tem fome lá, tem fome. Tem fome, cara. E dentro da igreja... Coisa terrível essa da comida para quem não tem fome. É, às vezes o cara está dentro da igreja, ele está querendo um carro, ele está querendo uma prosperidade financeira. E o cara que está na boca de fumo, ele quer uma liberdade. E isso, Cristo, tem demais para dar. Entendeu? O cara que está ali na boca de fumo, ele quer poder pelo menos andar dentro do seu morro, sem preocupar em tomar tiro ou dar tiro em alguém. Então, muitas vezes, é muito mais fácil na boca. Pelo contrário, o cara acha que é mais difícil. Não. Você chegar no noiado. Às vezes você pega um cara que está ali noiado, igual nós temos um programa aqui que é o Resgatado. Às vezes eu falava com o cara. O cara, bicho, ele está ali sofrendo. Porque a sociedade esqueceu dele, mas ele não esqueceu da sociedade. Ele vira para você e fala assim, pô, eu estou aqui na rua, o cara passa e finge que não me viu, mas eu vi ele passando, sabe? E aí você chega com amor, com palavras. O cara quer ouvir isso. Porque a mãe já não tem paciente a escutar mais. Ninguém mais. Olha, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo dentro de um boteco um dia. Eu entrei no boteco para comprar uma paçoca e tinha um bêbado. Virou para o meu Cristo. Pô, eu ouvi você falando lá no programa que você evangélica, eu sou desviado, mas eu não consigo largar a bebida. Eu tenho que voltar para a igreja. Eu falei, bicho, talvez eu não queira te usar no momento agora dentro da igreja. Vai te usar de outra forma. Três meses depois ele encontra comigo dentro do meu morro. Virou para o meu Cristo. Sabe o que aconteceu? Eu estava tomando uma cachaça. O cara chegou com um revólver para matar o outro e eu peguei para o cara. E aí o cara foi e falou, não, realmente, eu não vou matar ninguém mais. Voltou. Aí eu pergunto para o senhor, pergunto para todo mundo aqui. Eu tenho que ter paciência para conversar com o bêbado. Você tem? É o bêbado que entende, bêbado que conversa com bêbado. Então ali naquele momento... É uma linguagem ali que ele não dá para nem eles. Você entendeu? E naquele momento ali, cara, o cara pregou para o cara e foi uma loucura. Foi um dos grandes testemunhos que eu tenho, que eu conto em tudo quanto é lugar. Esse cara, eu já não vejo mais, mas eu sei que Deus tem feito uma obra na vida dele em algum lugar. Que legal. Mas os morros hoje, nós estamos vivendo um momento novo. A favela hoje, ela é... O ponto de vista, todo mundo trabalha hoje pensando a favela. O governo trabalha pensando a favela. Até errado. Uma coisa que eu critico muito é verticalizar a favela. Eu não concordo com isso. Sabe? Eu acho que a favela não nasceu para ser verticalizada. Mas tem muitas outras coisas que vão vir de surpresas agradáveis para o povo brasileiro, que são as vilas e favelas. Eu costumo dizer, o cara me pergunta... Tem cara que me pergunta se o morro é perigoso. Ah, que eles não vão no seu morro não. E lá, como é que é perigoso? Você mora onde, morro? Eu moro no senhor, eu moro no prédio lá. Aí você vai fazer o histórico do cara. O porteiro dele mora no morro. A faxineira do prédio mora no morro. A babá mora no morro. A cozinheira dele mora no morro. Ele está com um quartel dentro de casa e está com medo. Ele está no morro e não sabe. Ele está com a facção dentro de casa. Ele vem me perguntar se o morro é perigoso. Aí pergunta para ele quantas vezes ele foi assaltado. Foi sete vezes, mas roubaram o meu celular aqui na rua. E no morro, hora nenhuma. Uma hora. Então, eu convido todo mundo que está aí, se tiver oportunidade de conhecer uma favela, vá lá para conhecer. Fala o seu contato, o seu site, fala aí alguma coisa para o povo que quer se envolver. O Facebook lá é Cris do Morro, né? Tudo meu é Cris do Morro. O meu telefone é 31-3282-8345. É o telefone da minha casa. O meu celular é 9445-0330. 8426-4451. Tudo 31. Entendeu? A minha acha fácil, sim. E pode procurar para se envolver nesses projetos todos? Cara, pode procurar. Igreja, empresário. Para ministrar. Estou com a minha banda ministrando as igrejas. É legal. O Cris tem um projeto, está gravando um CD e o Edgar que está produzindo. É, o meu produtor está ali. O produtor do meu disco está aí. Hoje, a facção está aqui. A facção está aqui. Muito legal. Eu queria falar só um negócio. Todas as vezes que eu toquei no morro, assim, em favela, foi muito legal. Porque o pessoal é muito receptivo, bicho. Independente de som do que você está tocando, a gente toca pop rock, mas a galera vem e gosta mesmo e vem atrás. É isso que o Cris falou mesmo. O pessoal é sedento mesmo. O Cris, eu quero muito que o povo se envolva. Então, eu vou pedir que você repita para mim de novo aqui os contatos. E o telefone, principalmente, mais devagar, que a produção está querendo que o povo te pegue mesmo, te ache. Então, vamos lá. Da minha casa, 3282-8345. 3282-8345. 31. Meu celular, 9445-0330. Ou 8426-4451. Esses são os telefones que vão falar comigo. E se quiser ir no morro, quiser palestra sobre favela, a gente tem muita coisa. A favela é um material muito rico. Muito vasto. Sabe? E convido todo mundo para ir, subir os morros, pregar, falar, né? Visitar as igrejas. Tem igreja no morro quebrando. Hoje eu, no programa que eu estava discutindo, falei, o pessoal fica falando que o pastor ganha dinheiro. Nós estamos fazendo sexta base para ajudar alguns pastores. Isso. São os heróis que estão lá dentro. São os heróis, cara. Estão orando, estão lutando. E o melhor, viu, Lucinho? Só uma pesquisa esse ano. 65% dos moradores de vilas e favelas hoje são evangélicos. Olha aí. Deus está mudando o perfil. Daqui a pouco tem mais crente lá do que em qualquer outro lugar fora. Entendeu? Então... É... É... O disco do Cris é o disco mais diferente que eu já aprendi. Ele fala das histórias, né? Tipo a Maria, né? É, a Maria. É... Galera, a história é cotidiana mesmo. Do morro. Do morro. Que legal. É uma maneira bem divertida, assim. Sai quando? Vai depender. Depender de mim, agora. Então eu quero saber aqui, vou fazer a última pergunta, a pergunta mais louca pro Cris. Cris, o morro nunca é tarde pra quê? Nunca é tarde pra você conhecer algo e levar Jesus daquilo que você conhece. Jesus colocou a gente em cada lugar, foi pra isso mesmo. Me colocou do lado dos vagabundos, né? Como diz a sociedade. Porque a sociedade não tem coragem de chegar nos vagabundos. Mas o vagabundo tem coragem de chegar na sociedade. E às vezes um cara vai te assaltar. Mas se você falar de Jesus, eu tenho certeza que ele vai te devolver aquilo que tu morreu.